O time do Cruzeiro Do Coimbra pra fora Ficando agora com o Henrique Ele vira o jogo na direita Desce o time Celeste Avançou Everton Deixou pra Carlos Gomes Vai no pagode do outro que eu quero ver Parou de perna esquerda Mandou fechar dentro da área A bola vai chegando O Índio corta a defesa do Coimbra Vira o jogo agora pra Guimeira Recebeu Guimeira Vai pra jogada Limpou de perna direita Rabisca Balança, balança Lado esquerdo Domina o jogador do Cruzeiro Lançou agora Atenção, vai pro chute Fraquinha Chegando agora pra João Gabriel Na verdade Foi para o Fernando Voltou pra Guimeira Fernando Faz a jogada Capricha o jogador do Cruzeiro Que tabela bonita Entrou dentro da área Atenção Parou e voltou Afasta a defesa do Coimbra Que eu quero o gol Atenção Bola viajando dentro da área Cabeçada Na trave Abre o jogo do lado esquerdo João Gabriel Volta o jogo pra Guimeira Trabalha o garoto Pra Fernando Rabisca Eu quero ver Lançou pra Guimeira Bateu Fraquinho Aqui O José Júnior Ele mandou 6 reais E um seu momento O Índio Rolou pra Fernando A fazer o gol Matheus Fechou Gol Do Cruzeiraço do meu povo azul Fernando Camisa 7 Predestinado Iluminado Abençoado É a camisa E você que Temos acréscimo já Beleza Arruma o doce pro menino aí gente A bola A bola voltando Lado esquerdo aqui Fernando Vê chegando Atenção Limpou Lado esquerdo Vai mandar no pacote A bola chegando Limpos de fora Enfim Acho que o Coimbra Com todo respeito Não é Olha só a bola voltando Pra fora Agora Abra o jogo na direita Domina agora João Pedro Pra cima João Eu quero ver Atenção João Pedro deixou agora na direita Pra Carlos Gomes A bola voltando Pegou em dois tempos A direita Recebe o time do Cruzeiro Atenção Carlos Gomes mandou fechar dentro da área Vê chegar no time do Cruzeiro André dominou Vai fazer o gol Parou Girou Bateu Pra fora Domina agora o time do Coimbra Bateu de longe Defendeu o goleiro Otávio Lançamento feito Vem voltando aqui do lado esquerdo Atenção Cruzeiro no ataque A bola chegando Defende Fechado o time do Coimbra Olha o Japa Boa jogada Lado esquerdo já fez o lançamento Cortou a defesa Voltando agora Bateu de longe Espalma Gabriel A daí zerou Meu Deus do céu Atenção Coimbra na bola Espalma Otávio Expectativa Vai viajando a bola Chegando ali Olha o time do Cruzeiro E vamos de pênaltis Vamos para os pênaltis 18 do Cruzeiro Ítalo pra bola Atenção Ítalo na cobrança Bateu É show Vai pra bola Carlos Miguel Otávio centralizado Bateu Atenção Capricha aí garoto Que eu quero ver Henrique Bateu É show Gol Gol Vamos lá meu goleirão Atenção Mateuzinho bateu É show É gol Deixa Robert Vai lá garoto Manda lá que eu quero o show Atenção Robert pra bola Batei É show Gol Atenção Vai pra bola Vamos lá meu zagueirão É o zagueiraço do Cruzeiraço Juan Santos pra bola A expectativa do povo azul Atenção Juan Santos foi pra bola Bateu Gol 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 Fazia essa abenagem, olha aí. Parabéns, Cruzeiro! Campeão Mineiro Sub-20! A festa é da garotada!